A CIDADE NO BRASIL 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 CARREGANDO A MESMA CRUZ A CIDADE NO BRASIL 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 E A COMUNHÃO E A COMUNHÃO DO ESPÍRITO QUE É SANTO ESTEJA OUJE SEMPRE COMBOSTO E CONTIDO TAMBÉM Irmãos e irmãs em Cristo Ao nos reunirmos para esse culto de oração pela unidade Agradecemos a Deus por nossa herança cristã Pela sua ação salvadora e libertadora na história da humanidade O material para a semana de oração pela unidade dos cristãos deste ano Foi preparado pelas igrejas do Caribe A história do cristianismo nesta região contém um paradoxo De um lado, a Bíblia foi usada pelos colonizadores Para justificar a sujeição dos habitantes originais daquelas terras Junto com outros que foram transportados da África, Índia e China Muitos foram exterminados, colocados em correntes e escravizados E foram submetidos a condições injustas de trabalho Por outro lado, a Bíblia se tornou uma ponte de consolação e libertação Para muitos que sofreram nas mãos dos colonizadores Hoje, a Bíblia continua a ser uma ponte de consolação e libertação Inspirando os cristãos do Caribe a enfrentar as condições que atualmente prejudicam A divinidade humana e a qualidade de vida A história da humanidade é construída pela união das mãos de homens e de mulheres Nesta caminhada, Deus se faz presente Unindo e reunindo o seu povo Agindo constantemente para libertar seus filhos e filhas das aflições e das angústias Com os irmãos e cristãos e cristãs do Caribe Clamemos pedindo ao Espírito Santo que seu povo venha aos nossos corações A orarmos pela unidade da Igreja Espírito Consolador, une teus servos no laço da unidade Vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Todos mais forte Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Fonte da recordação Ensina-nos a orar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Advogado divino Liberta-nos da escravidão do pecado Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Oh vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Pai dos pobres Ajuda-nos em nossas fraquezas Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Ó Rei, Espírito Santo Não recebemos um espírito de escravidão Que nos faria cair de novo no medo Recebemos sim o espírito de vida Que restaura os laços de unidade O espírito de vida e perseverança na fé em Deus Agora vamos pedir a misericórdia de Deus Confiantes no poder salvador de sua mão Que restarão todas as coisas Para isso, contamos com a presença de leigos da Igreja E vamos começar por Verônica, representando a Igreja Católica E Helena, representando a Igreja Luterana Liberta-nos, ó Deus, das estruturas que ofendem a dignidade humana E reforçam novas formas de escravidão A dupla 2 vem sendo representada pela Igreja Ortodoxa, pela Sara E a Igreja Batista, representada pela Michele Liberta-nos, ó Deus, das decisões e dos atos Que geram pobreza, marginalização, injustiça e de expriminação Para nossos irmãos e irmãs Convidamos também a irmã Celi, representando a Igreja Católica E a irmã Fábio, representando a Igreja Batista Liberta-nos, ó Deus, do medo, da violência Que nos separam uns dos outros E colocam limites na esperança e na unidade Deus é nossa força e nosso poder E se tornou nossa salvação Peçamos a Deus que nos redimiu Que nos conduza à casa da santidade Amém Se caminhar é preciso Caminharemos unidos E nossos pés, nossos braços Sustentarão nossos passos Já nós teremos a massa Sem ver, sem voz, sem história Mas como a Igreja privada Tem esperança solidária Se caminhar é preciso Se caminhar é preciso Caminharemos unidos Que as nossas descerão E transformar as montanhas Para os caminhos Vamos abrindo fronteiras Onde sobrem, onde sobram as montanhas Onde sobram as montanhas Onde Deus queremos Onde sobram as montanhas Onde sobram as montanhas Onde sobram as montanhas Onde sobram as montanhas Se caminhar é preciso Se caminhar é preciso Onde sobram as montanhas Onde sobram as montanhas É Deus que está Então Moisés e os israelitas E os israelitas entoaram Em honra do Senhor O seguinte cântico Cantarei ao Senhor Porque Ele manifestou a sua glória Precipitou no mar Cavalos e cavaleiros O Senhor é minha força E o objeto do meu cântico Foi Ele que me salvou Ele é o meu Deus Eu o celebrarei O Deus de meu Pai Eu o exaltarei O Senhor é o herói Dos combates Seu nome é Javé Lançou no mar Os carros do farol E o seu exército A elite de seus combatentes Afogou-se no mar vermelho O abismo os cobriu Afundaram-se nas águas Como pedra A vossa mão direita O Senhor Manifestou sua força Vossa direita Iniquilou o inimigo Por vossa saberana Majestade Terratais Vossos adversários Desencadeais Vossa cólera E ela Os consome Como uma palha Ao sopro De vosso furor Amontoaram-se As águas Levantaram-se As ondas Como a muralha Solidificaram-se As vagas No coração do mar Dizia o inimigo Perseguirei Alcançarei Repartirei O despojo Santificarei Satisfarei Meu desejo De vingança E desembanharei A espada Minha mão Os destruirá Ao sopro Do vosso álito O mar Os seputou Sopro Regiram Como chumbo Na bastidão Das águas Quem entre os Deuses É semelhante A vós Senhor Quem é semelhante A vós Glorioso Por vossa Santidade Temido Por vossos feitos Digno De louvor E que operais Prodígios Apenas Estendestes A mão E a terra Os dragou Conduzistes Com bondade Este povo Que libertastes E com vosso poder O guiastes A vossa morada Santa Ao ouvir isso Estremeceram Seus povos Um pavor Imenso Apoderou-se Dos filisteus Os chefes De edão Ficaram Aterrados Angústia Tomou conta Dos valentes De Moab Tremeram De medo Todos os habitantes De Cana Até aqui Palavras do Senhor Repitam Comigo Celebrai o Senhor Pois Ele é bom E a sua Fidelidade É para sempre Quando eu estava Assediado Chamei o Senhor O Senhor Me respondeu E me salvou O Senhor Está a meu favor Não tenho medo De nada Que poderiam Fazer-me Os homens O Senhor Está a meu favor Ele vem A meu reforço E eu zombo Dos meus inimigos Celebrai o Senhor Pois Ele é bom E a sua Fidelidade É para sempre Golpeaste-me Para abater Mas o Senhor Me ajudou Minha força E meu grito De guerra É Ele Eu lhe devo A vitória Clamou de alegria E vitória Nas tendas Dos justos Celebrai o Senhor Pois Ele é bom E a sua Fidelidade É para sempre A destra do Senhor Realiza uma façanha A destra do Senhor Está erguida A destra do Senhor Realiza uma façanha Não morrerei Viverei Para narrar As obras Do Senhor Celebrai o Senhor Pois Ele é bom E sua Fidelidade É para sempre Abrir-me As portas Da justiça E eu entrarei Para celebrar O Senhor É a porta Do Senhor Que os justos Vem Eu vos celebro Pois me respondestes Eu vos devo A vitória Isso vem do Senhor É uma maravilha Aos nossos olhos Eis o dia Que o Senhor fez Que Ele seja Nossa felicidade E nossa alegria Selebrai o Senhor Pois Ele é bom E sua Fidelidade É para sempre Romanos 8 Versículo 12 Versículo 27 Portanto irmãos Não somos Devedores Da carne Para que Vivamos Segundo a carne De fato Se viveres Segundo a carne Há vez de morrer Mas se pelo Espírito Mortificares As obras Da carne Vivireis Pois todos Os que são Conduzidos Pelo Espírito De Deus São filhos De Deus Porquanto não Recebeste Um Espírito De escravidão Para viveres Ainda No temor Mas recebeste Um Espírito Da adoção Pelo qual Clamamos Abba Pai O Espírito Mesmo Da testemunho Ao nosso Espírito De que somos Filhos De Deus E se filhos Também herdeiros Herdeiros De Deus E corredeiros De Cristo Contanto Que soframos Com Ele Para que também Com Ele Sejamos Glorificados Tenho para mim Que o sofrimento Da presente Vida Não tem Proporção Alguma Com a glória Futura Que nos Deve Que nos deve Ser manifestada Por isso A criação Aguarda ansiosamente A manifestação Dos filhos De Deus Pois a criação Foi sujeita A vaidade Não voluntariamente Mas por vontade Daquele Que a sujeitou Todavia Com a esperança De ser também Ela libertar Do cativeiro Da corrupção Para participar Da gloriosa liberdade Dos filhos De Deus Pois sabemos Que toda criação Gêmeo Sofre Com dores De parto Até O presente dia Não só Ele Também Nós Que temos As primícias Do espírito Que gememos Em nós Memos Aguardando a adoção E a redenção Do nosso corpo Porque pela esperança É que fomos salvos Ora Ver o objeto Da esperança Já não é esperança Porque o que Alguém vê Como é que ainda A espera Nós Que esperamos O que vamos O que não vemos É Em paciência Que o aguardamos Outro sim O espírito Vem Em auxílio A nossa fraqueza Porque nós sabemos O que devemos Pedir Nem orar Como convém Mas o espírito Mesmo Intercede Por nós Congemidos Inefáveis E aquele Que Perscruta O coração Sabe O que deseja O espírito O qual Intercede Pelos santos Segundo Deus Aliás Escutem Serão Libertados Graças a Deus Em pé Ouçamos Agora O Evangelho Fala Senhor Fala Senhor A Lá De A De A Fala Senhor Fala Senhor Jesus A Lá De Deus Do Evangelho Do Evangelho Segundo Marcos Capítulo Quinto Versículos De Vinte Um A Quarenta E Três Tendo Jesus Navegado Outra Vez Para A Margem Oposta De Novo Afluiu A Ele Uma Grande Multidão Ele Se Achava A Beira Do Mar Quando Um Dos Chefes Da Sinagoga Chamado Jairo Se Apresentou E A Sua Vista Lançou Se A Seus Pés Rogando Lhe Com Insistência Minha Minha Filhinha Está Nas Últimas Vem Imponha As Mãos Para Que Se Salve E Viva Jesus Foi Com Ele E Grande Multidão Seguia Comprimindo Ora Havia Ali Uma Mulher Que Já Por Doze Anos Padecia De Um Fluxo De Sangue Sofrerá Muito Nas Mãos De Vários Médicos Gastando Tudo O Que Possuía Sem Achar Nenhum Alívio Pelo Contrário Piorava Cada Vez Mais Tendo Ela Ouvido Falar De Jesus Veio Por Detrás Entre A Multidão E Tocou Lhe No Manto Dizia Ela Consigo Se Tocar Ainda Que Seja Na Orla Do Seu Manto Estarei Curada Ora No Mesmo Instante Se Lhe Estancou A Fonte De Sangue E Ela Teve A Sensação De Estar Curada Jesus Percebeu Imediatamente Que Saíra Dele Uma Força E Voltando-se Para O Povo Perguntou Quem Tocou Minhas Vestes Responderam Lhe Os Seus Discípulos Vês Que A Multidão Te Comprime E Perguntas Quem Lhe Tocou E Ele Olhava Em Derredor Para Ver Quem O Fizera Ora A Mulher Atemorizada E Trêmula Sabendo O que Nela Se Tinha Passado Veio Lançar-se A Seus Pés E Contou-lhe Toda A Verdade Mas Ele Diz Filha A Tua Fé Te Salvou Vai Em Paz E Securada Do Teu Mal Enquanto Ainda Falava Chegou Alguém Da Casa Do Chefe Da Sinagoga Anunciando Tua Filha Morreu Para Que Ainda Incomodas O Mestre Ouvindo Jesus A Notícia Que Era Transmitida Dirigiu Se Ao Chefe Da Sinagoga Não Temas Crê Somente E Não Permitiu Que Ninguém O Acompanhasse Senão Pedro Tiago E João Irmão De Tiago Ao Chegar A Casa Do Chefe Da Sinagoga Vi O Alvoroço E Os Que Estavam Chorando E Fazendo Grandes Lamentações Ele Entrou E Disse Por Que Todo Esse Barulho E Esses Choros A Menina Não Morreu Ela está Dormindo Mas Riam-se Dele Contudo Tendo Mandado Sair Todos Tomou O pai A mãe Da menina E os Que Levava Consigo E Entrou Onde A menina Estava Deitado Segurou A Segurou a Mão Da Menina E Disse Talita Kun Que Quer Dizer Menina Ordeno Te Levanta Te E Imediatamente A menina Se levantou E Se Pôs A Caminhar Pois Contava Doze Anos Eles Ficaram Assombrados Ordenou Lhe Severamente Que Ninguém O Soubesse E Mandou Que Nhe Dessem Dícomer Escutem E Serão Libertados Dão Graças A Deus Queridos Irmãos Irmãs Nós Estamos Aqui Reunidos Reunidos Para Celebrar Nesse Nosso Momento Diversas Denominações E celebrar Ao ver Celebrar Significa Tornar Alguma Coisa Célebre E De Fato Esse Momento Eu acho Que é Célebre Aqui Em Teixeira De Freitas E Na Vida Nossa Porque Não É Uma Coisa Com Na História Da Cidade Eu penso Que nós Estamos Desse Modo Quebrando Paradigmas E Selecrizando Aquilo Que Jesus Já desejava Desde Sempre Que nós E todos Caminhem Na Comunhão E Na Unidade Eu não Sei se Alguém de Você Está Se Sentindo Angustiado Incomodado Com dor de Cabeça Por que Está Aqui Ou por que Nós Estamos Em torno Da Palavra Eu não Sei se Esse Pato De nos Colocarmos Aqui Em torno Da Incomoda Algum De Vocês A mim Não Me Deixa Muito Tranquilo E Muito Feliz E Não É Bem Melhor Nós Fazermos Isso Do Que Nós Ficarmos Nos Xingando Nos Distanciando Olhando Aquilo Que Nos Diferencia Ou Nos Comparando Quem É Melhor Quem É Pior Quem É Maior Quem É Menor Não É Bem Melhor Fazermos Esse Processo Do Que Esse Processo Inverso Que Ao Invés De Trazer Vida Ele Só Diz A Morte Eu Acredito Que É Bem Melhor Bem Mais Evangelico Bem Mais Evangelho Nós Fazermos Aquilo Que Nós Estamos Fazendo Agora Por Que É Que Algumas Pessoas Têm Medo De Fazer Isso Eu Vou Contar Uma História E É O Meu Modo De Interpretar O Medo De Algumas Pessoas Sabe Que O Medo É Algo Que Faz Parte Da Nossa Vida Existe Uma Autora Maria Tereza Maldonado Uma Cipiata Paulista E Ela Escreveu Um Livrinho Muito Bonito Para Crianças Mas Um Livrinho Muito Interessante Tudo Isso Acontece No Fundo Da Gente É O Título E Nesse Livro Ela Fala Dos Diversos Sentimentos Que Fazem Parte Da Nossa Vida E Ela Vai Dizendo Que O Sentimento Que Mais Vai Se Desenvolvendo É De Tudo Tem Medo Do Padre Tem Medo Do Bisco Tem Medo Do Pastor Tem Medo De Sua Sombra Tem Medo Do Seu Colega De Trabalho E Assim Vai Tem Medo Tudo Porque É Que Certas Pessoas Que Nós Às Vezes Desenvolvemos Tanto Meio Eu Vou Contar Uma Historia É Uma Maneira Minha De Interpretar O Pai Estava Caminhando Com Uma Criança E O Menino Perguntou Pai Qual É O Tamanho De Deus Quanto Deus É Grande Sabe Que As Crianças Elas São Curiosas E Esse Período Da Curiosidade É Um Período Muito Lindo Na Vida Das Crianças Porque É O Período Que Elas Aprendem Muitos Valores Aí O Pai Estava Passando Um Avião Bem Alto E Perguntou O Menino O O que Você Enxerga Lá Em cima Aí O Menino Disse Um Avião E É Grande Ou Pequeno Muito Pequeno E Esse Avião Estava Chegando Ao Aeroporto Mas Estava Alto Ainda Ia Chegar Ao Aeroporto Aí O Pai Pegou O Filho E Foi Até O Aeroporto E Ele Disse Vamos Ver O Avião Chegar Aí Lá No Aeroporto Chegou O Avião E Era Embaixo No Grande Avião E Aí O Pai Perguntou O Menino Esse Avião É Grande Ou Pequeno O Menino Disse Pai É Muito Grande Aí O Pai Disse Pois Bem Deus É Bem Assim Quando Nós Estamos Longe Dele Ele Se Parece Bem Pequeno Agora Quando Nós Nos Aproximamos Dele Puxa Vida Ele É Grande Demais Assim É O Medo Na Nossa Vida E Assim São As Pessoas Na Nossa Vida E Assim São As Diversas Diferenças Na Nossa Vida Quando Nós Nos Aproximamos Do Diferente Ele Se Torna Grande Porque A Gente Vê A Beleza Do Diferente E O Diferente Não É Uma Coisa Ruim Se Vocês Olharem A Teologia Trinitária Nós Vamos ver Que na Trindade Deus É Diferente Um Do Outro O Pai É Diferente Do Filho O Filho É Diferente Do Pai Do Espírito Santo E Assim Por Diante As As Diferentes Elas Enriquecem Muito Mais Do Que Empobrecem Quem É Casado Por Exemplo O Seu Esposo É Diferente De Você Ainda Bem Porque Se Fosse Igual Você Viveria Muito Tempo A Sua Esposa Diferente De Você Ainda Bem Mais Ainda Se Fosse Grosso Como Você Nós homens Em geral Somos Grosso Grosso Imagina Ficar Junto De Uma Mulher Grossa Porque a mulher Em geral É Muito Mais Afetuosa As Diferenças Elas São Enriquecedoras Quando Um Casal Fica Querendo Que Um Seja Igual Ao Outro Essa É A Pior Coisa Que Posse Existir Na Relação De Um Casal Porque Nunca Vão Conseguir E Também Porque Vão Gastar Energia Desnecessariamente Nós Só Conseguimos Perceber A Diferença E Só Conseguimos Perceber A Beleza Da Diferença Quando A Gente Se A Grandeza Da Diferença Quando A Gente Se A Quando Eu Não Faço A Experiência De Deus Quando Eu Não Me A A De Deus Quando Eu Sou Um Religioso De Igreja De Culto De Bíblia De Templo Mas Não Religioso Que Fez A Experiência Do Sagrado Tudo Me Incomoda E Todos Me Incomodam Mas Quando Eu Fiz A Experiência De Deus A Gente Percebe A Beleza Do Outro A Beleza Do Diferente E Até A Beleza De Outras Igrejas Porém Eu Preciso Fazer Essa Experiência De Deus Se Eu Não Faço É Difícil Muito Difícil E Até Quase Impossível Esse evangelho De hoje Que nós Escutamos Esse trecho Do evangelho É tirado De Marcos Marcos Ele tinha Ele quis Responder Uma pergunta Na sua Catequese Como todos Os evangelhos Eles foram Escritos Para responder Uma pergunta Mateus Por exemplo A grande Pergunta dele Era Quem é Deus E Mateus Tentou Responder Essa pergunta Quem era Deus Para um Povo Concreto Que eram Os judeus Convertidos Ao cristianismo E aí Mateus Dentro do Contexto Judaico Se nós Vamos ver O evangelho De Mateus É um evangelho Que fala muito Dos homens E Mateus Coloca O homem No centro Do seu evangelho Porque ele estava Escrevendo Para uma comunidade Com um contexto Muito Patriacal E ele vai Tentar Responder Quem é Deus É língua Esse evangelho De Marcos Porque a pergunta É diferente O contexto É diferente Muito Diferente Daquilo De Marcos E Marcos Vai perguntar Quem é Jesus E ele vai Responder Escrever Esse evangelho Deva Para aqueles Que Eram os cristãos Da diáspora Aqueles que eram Considerados Fora do judaísmo Portanto Eram considerados Ateus Porque o judaísmo Considerava Aqueles que não são Do nosso povo Não são Do povo de Deus São os ateus É E as vezes Até tratava eles De maneira pejorativa No evangelho De hoje Marcos Vai dizer Esse Cristo Que veio manifestar A face de Deus Pai É um Cristo Que se deixa Tocar por uma mulher Gente Isso daqui É uma coisa Assim É uma aberração Porque a mulher No tempo de Jesus Não valia nada Ela não podia Sair de casa Em determinados horários Ela tinha que ter Sempre a cabeça coberta Ela não podia Mostrar o seu rosto Ela não podia Ir no tribunal Ela não tinha Direito à herança Do marido Vocês imaginem só Nem isso A mulher tinha direito Se o marido Morria A herança Voltava Se ela não tinha filho Se tivesse só filha A herança Voltava para a sogra E a mulher Ficava na miséria Tanto que Se vocês lerem Os atos dos apóstolos Os discípulos Se preocuparam Com os órfãos E com as viúvas Foi a preocupação Foi a dimensão social Do tempo apostólico As viúvas E os órfãos E em torno das igrejas Surgiram serviços Para arco de Jerusalém Para as órfãs Principalmente E as viúvas Então a mulher Ela não podia Nem ir na sinagoga Direito E se ia na sinagoga Tinha um lugar Reservado para a mulher Ainda hoje É meio assim A mulher E se vocês vão No número das lamentações Lá no tempo de Jerusalém Tem um lugar Um átrio Reservado Para as mulheres Bem pequenininho Assim era no tempo de Jesus Um varão Que se prezasse Ele não podia Se deixar tocar Para uma mulher Ainda mais em público E uma mulher Hemorrágica Isto é Contaminada Toca A Jesus E toca em Jesus E o fato De tocar em Jesus Estanca A hemorragia Daquela mulher Que há muitos anos Vivia Nessa hemorragia E conta ainda Marcos Que no mesmo episódio Logo depois O filho de um oficial Romano Ou a filha De um oficial Romano Estava doente E convidaram a Jesus Para ir na casa Do oficial Romano Imagina só O oficial Romano Era considerado Um grande Inunido De Israel O povo Tinha uma raiva Incrível De eles Porque eles usufavam Israel Cobravam os impostos Era uma parte Do comandante Lá de Roma E assim vai O imperador Então Era de um outro povo Tinha uma outra fé Tinha uma outra religião Então esse oficial Romano Tinha que ser Banido E não se podia Entrar na casa dele Jesus vai E cura A filha De um vagão Que coisa incrível Esse é o Cristo Aposentado Que não fica aí Perguntando Olha Esse aqui é católico Esse é batista Esse é judeu É sírio libanês Você e eu Não Essa pessoa Esse que está Diante de mim É uma pessoa É uma pessoa Se é uma pessoa Eu tenho que cuidar dele Eu tenho que cuidar dele O Papa Francisco Ele disse Aos discos Não há muito tempo Atrás Ele fez uma comparação Da igreja católica No caso Ele disse Que a igreja E eu creio Que é muito interessante Essa metáfora Para outras igrejas A igreja Muito mais Do que Uma aduana Porque uma Uma alfândega Você passa Na alfândega Tem que ter passaporte O teu passaporte Tem que comprar em dia Tem que ter isso Tem que ter aquilo Tem que ter vacina Essa vacina Tem que ser Que lá Não diz Aí um monte de coisa Então se você não tem Todos os documentos Em dias Você não passa Diante O Papa disse Nós não podemos Como igreja Ser uma alfândega Que passa Só quem tem O passaporte Em dia Nós temos Que ser acima de tudo Um hospital de campanha O que é Um hospital de campanha Não sei se vocês já viram Eu já vi Hospital de campanha O exército Faz umas tendas E novas E aí chega o povo Nas calamidades Guerras Isso e aquilo E chega lá Eu vi um hospital Desse lá na África Agora que eu fui em 90 Em Angola Chega lá de tudo Gente, olha É coisa incrível Eu vi Crianças desnutridas E eu quase desmaio Vendo aquelas crianças E tão triste Que era a situação Aí chega gente Quebrada Gente com a Tatura exposta E vem de todo tipo Os médicos E os paramédicos E os primeiros Aquilo que tem Porque nem sempre tem médico Eles fazem o que? Vão cuidar da pessoa Não vai olhar Se a pessoa tem um médico Se a pessoa tem plano bradesco Se a pessoa tem cartilha do SUS Ou se é católico Ou se é isso Ou se é aquilo Não Ele tem que cuidar da pessoa Nós como igrejas Nós precisamos cuidar das pessoas Mas cuidar porque nós amamos Porque a pessoa É isso que nós precisamos fazer Esse é o Cristo que Marcos Ele veio mostrar para nós E esse é o Cristo Que eu acredito Que nós precisamos amar Que nós precisamos viver E que nós precisamos internalizar E colocar mais esse Cristo Nas nossas mãos Não tanto nos nossos lábios Mas nas nossas mãos Naquilo que nós fazemos Amém 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 Neste momento Nós vamos continuar orando juntos Desta vez O texto da Conferência Caribenha De igrejas Que se tornou marca Do movimento e comércio na região Para isso Vamos pedir que Os homens se aliem O grupo 1 E as mulheres no grupo 2 E assim realizem As leituras juntas Começamos então Pelo grupo dos homens O grupo 1 A mão de Deus A mão direita de Deus Será dirigindo nossa terra Pondo para fora Em inveja A morte E a missão Nosso egoísmo E justiça Nosso orgulho E atos injustos São destruídos Pela mão direita de Deus A mão direita de Deus Estar curando nossa terra Estar curando nossa terra Curando dilacerados corpos Mentes e almas Tão maravilhoso E a seu coloque Todos Com amor E tanto significa Quando somos curados Pela mão direita de Deus Em pé Propeçamos a nossa fé Orando o credo apostólico Creio em Deus Pai Todo o poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Ele foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Apareceu sobre o poço de lápis Foi crucificado Do morto e sedutado Desceu a noção dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo o poderoso Donde há de minhas grafas Filhos dos mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Universal Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição do corpo Na vida eterna Amém Sentados Dando graças por nós A libertação da divisão Causada pelo pecado Coloquemos nossas necessidades Diante de Deus Pedindo-lhe que nos unam Com laços do amor E da comunhão Mais uma vez Convidando os irmãos Das igrejas De diferentes denominações Para estarem aqui à frente Fazendo leitura Deus do Êxodo Conduziste teu povo Pelas águas do mar vermelho E os redimiste Fica conosco agora E liberta-nos De todas as formas De escravidão E de tudo que fere A dignidade humana Coloca as mãos Sobre nós Ó Deus Para que tenhamos vida Deus de toda a partura Em tua bondade Cuida de todas As nossas necessidades Fica conosco agora Ajuda-nos A estar acima do egoísmo E ambição E dá-nos coragem A sermos agentes Da justiça no mundo Coloca as mãos Sobre nós Poder Para que tenhamos vida Deus de amor Nos criastes A tua imagem E nos redimiste Em Cristo Fica conosco agora Capacita-nos Para amar nosso próximo E acolher o migrante Coloca as mãos Sobre nós Ó Deus Para que tenhamos vida Deus da paz Permaneces fiel A tua aliança Conosco Mesmo quando Ficamos distantes De ti E em Cristo Nos reconciliaste Contigo Fica conosco Agora E coloca um novo Espírito E um novo coração Em nós Para que possamos Rejeitar a violência E promover A tua paz Coloca as mãos Sobre nós Sobre nós Para que tenhamos vida Deus Uno em três pessoas Em Cristo Nos fizestes Um contigo E uns com os outros Fica conosco agora E pelo poder E consolação Do Espírito Santo Liberta-nos Do autocentrismo Da arrogância E do medo Que nos impedem De trabalhar Intensamente Pela unidade Visível Da tua igreja Coloca as mãos Sobre nós Sobre nós Para que tenhamos vida Unindo nossas mãos E fortalecendo Nossa fé Pelo amor De Cristo Que foi derramado Em nossos corações Oremos ao Pai Com as palavras Que Jesus Nos ensinou Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha a nós O nosso Pai Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje Perdoa-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas me vai Do mal Pois teu é o rei O correio Agora e a hora Para sempre Amém Avinu Shebashamay Itkadesh Shintha Tavu Malhutha Yase Yase Redson Kivashamay Kibaharetz Etlano Rukeno Etlano Ayom Oslach Lano Al Hatayeno Ki Sems Lahim Gam Anahno Laot Ahim Lano Veal Teviyano Lidei Niz Ion Ki In Halit Sonai Min Hara Kileha Amam Amla Agam Mora Ve Atafiret Le Aya Olami Amen 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 que nós limitemos da vitória dos nostres, e que nós, em lucas e em tentações, se libera a nós, amado. Amém. Primeira oração do Pai Nosso em Hebraico, a segunda em Latim, a terceira em Aramaico. Amém. 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 Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan de nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdónanos nuestras deudas, como também nós perdonamos nossos deudores. Não nos metem em tentação, mas nos livram do mal, porque o teu é o reino, o poder e a glória para todos os séculos. Amém. E unidos e redimidos pela mão de Deus, formando o único corpo de Cristo, vamos adiante, amparados pelo poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre nós, porque nos lutimos para levar a boa noção aos pobres, para formar a libertação aos cativos e a recuperação da vida aos cérebros, para libertar os oprimidos, para formar a honra da graça do Senhor. Amém. Aleluia. E antes de concluirmos esse nosso momento de celebração, esse nosso momento de unidade, eu gostaria de agradecer a todos, a todos aqueles que prepararam esse dia de hoje, esse simpósio, dizer que é nosso desejo de que esse movimento possa crescer entre nós, e que nós, de fato, possamos nos acolher como irmãos e como irmãs. nos aproximarmos uns dos outros, com respeito, na alegria de sermos discípulos amados do Senhor. Gostaria de que nós pudéssemos trabalhar para que, de fato, a semana de oração pela unidade dos cristãos, fosse uma realidade muito viva aqui na nossa Teixeira de Freitas, e nas cidades aqui, em torno de Teixeira de Freitas. Que o Espírito de Deus, que nós vamos celebrar no Pentecostes, na semana que eu errei, no domingo que antecede, no domingo posterior, a semana de unidade dos cristãos, possa nos unir cada vez mais, e inflamar o nosso coração, a unidade, a comunhão, muito mais que a desunião. E em sinal de unidade, em sinal de alegria, em sinal de reconciliação, salvemos os irmãos e irmãs com gesto de paz. Agradecer a todos os cristãos. Agradecer a todos os cristãos. Agradecer a todos os irmãos e irmãs. A comissão fica do padre Celso Calarraio. Eu vou dar uma bênção. Em Aramaico. Para que Deus possa nos conduzir na sua graça. Amém. Todos. Amém. 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 Amém.